Magia da nossa paixão, história de bateria Oh, esse é o que me leva Oh, o poeta brasileiro, vai o quintana Tua poesia me encantou, história de bateria Oh, esse é o que me leva Oh, o poeta brasileiro, vai o quintana Tua poesia me encantou No caderno agar, o pé de vilão Contruza uma história sobrenatural Ou será lá no fantástico e real, real Na volta da esquina, curioso olhar Descobre o tempo escondido O sonho do poeta O mundo que me libertou Calice e vidro, salvo amarelo Que alegria Dos oito aos oitenta O mal de espantos Que ironia A porta giratória Que leva o paraíso Sapato furado Por longas a dança Vem comigo minha vida A vila nova chegou no samba Já sou do escorpião Na zona leste a tricolor já virou religião Rescente meu padre A vila A vila nova chegou no samba Eu sou do escorpião Eu sou do escorpião Na zona leste a tricolor já virou religião Rescente meu padre Sirene tocou Sirene tocou Chegou nossa hora Fazendo pulsar o meu coração A felicidade é ciclosa Imaginário do meu universo Uma dos tratamentos Calvo pro meu destilado Eu sou de um líder no chão Bailei santagem Sapato florido Lembra de um batalhão Sou um aprendiz Eu sou de feiticeiro Espelho a fascinação Com misticismo Com romantismo Magia da nossa beijão Comi comigo minha vila Oi Oh, nesse ano que me leva Oh, ao poeta brasileiro Mário Quintana Tua poesia Bem cantor História de bateria Oh, nesse ano que me leva Oh, ao poeta brasileiro Mário Quintana Tua poesia negra O caderno a carro Com pé de pulão Produza uma história Sobrenatural Com ser alado Fantástico e real Real A volta da esquina Com o nosso olhar Descobre o tempo É escondido O sonho do poeta O mundo que me libertou Carice preto O sapo amarelo Que alegria Dos oito às oitenta O palco de espanto Que ironia A volta giratória Que leva o paraíso Sabado furado Com as andanças Desse porto amado Vem comigo Minha vila A vila A vila A vila Chegou Ela chegou Na sol do escorpião Na zona leste A tricolosa Virou religião Resente Meu pavião A vila A vila A vila Chegou Na sol do escorpião Na zona leste A tricolosa Virou religião Resente Meu pavião Se ele tocou Se ele tocou Chegou nossa hora Fazendo pulsar O meu coração A venciência se mostra O imaginário Do meu universo O ar dos catamentos Algo pro meu destilar Nações É o filho É o sonho Parei santagem Sabado florido Vem Brasil, batalhão Sou aprendiz Eu sou E feiticeiro Do espelho Com a fascinação Com o necessismo Com o romantismo Magia da nossa paixão Explode bateria Oh Esse ano que me leva Oh Amor é tão brasileiro Vai o pitana Tua poesia Me encantou Explode bateria Oh É samba que me leva Oh A poeta brasileiro Mário Quintana Tua poesia Me encantou No caderno H O pé de pulão Contruza uma história Sobrenatural Com o ser alado Fantástico Irreal Real Na volta da esquina Curioso olhar Descobre o tempo Escondido O sonho Do poeta O mundo De limito E dentro Cariz de vidro Sapo amarelo Que alegria Dos oito Azoitenta O palco De espanto Que ironia Vem A porta A porta giratória Que leva o paraíso Dos sapatos furados Por poucas andanças Esse porto A cemã A cemã A tricolor Toda virou religião Presente Meu padre Sirene topou Sirene topou Chegou nossa hora Fazendo pulsar O meu coração A venciência A esposa Imaginária Do meu universo Vem Voa dos catamentos O álcool Pro meu Desclaro Não sou Exemplo De emoções Vai em santagem Sábado Florido Letras De um batalhão Sou um aprendiz Eu sou De feiticeiro Espelho A fascinação O misticismo O romantismo Magia Da nossa paixão História De bateria Oh É samba Que me leva Oh A voz É brasileiro Mário Quintana Tua poesia Me encantou História De bateria Oh É samba Que me leva Oh A voz É brasileiro Mário Quintana Tua poesia Tua poesia Me encantou No caderno H O pé De pulão Contruza Uma história Sobrenatural Um ser alado Fantástico Real Real Na volta Da esquina Por anjo Olhar Descobre O tempo Escondido O sonho Do poeta O mundo Que me libertou Daí De pedro Sábio Sábio Amarelo De alegria Dos oito aos oitenta Do pau de espanto Que ironia A porta A porta giratória Que leva o paraíso Sapato furado Com poucas Vem A porta giratória Que leva o paraíso Sapato furado A porta giratória Viram religião Eu sei que veio o paraíso A vila A vila mama chegou No samba Na sol Que escorrião Na sol Da vexa Tricolosa Viram religião Eu sei que veio o paraíso Sirene Não Chegou Chegou Nossa hora Fazendo pulsar O meu coração Apenciei Nesse lata Imagenário Do meu universo Vem Boa dos cadaventos Palco do meu destilar Não sois reunidos Em com sois Valeu Canta Sapato florido Vem Música 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 Música